Olá meus caros amigos e amigas do comércio exterior, eu sou o trader Carlos Moura e aqui é o seu canal Acelera Export, um canal que foi feito para ajudar você a se desenvolver no comércio exterior. Eu queria inclusive, você que já é aluno da nossa academia, agradecer você. Nós acabamos de concluir no último domingo a primeira turma Master Trader Internacional E para toda a turma eu mando um forte abraço, vocês foram sensacionais, acreditaram no nosso projeto E o resultado foi espetacular, tivemos a palestra do professor Nicola Minervini Que abrilhantou o nosso encerramento de curso e agora vocês tem que pôr em prática. E para você que está acompanhando o nosso canal e é a primeira vez que está visitando Aproveita agora, se inscreva no nosso canal e você vai receber as terças e quintas conteúdos Para ajudá-lo ou ajudá-la a se desenvolver no comércio exterior, tá certo? Eu tenho apreciado muito as mensagens que vocês mandam nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook Em todas as redes sociais que nós estamos presentes. Obrigado! E no dia de hoje eu vou entregar mais um vídeo sobre gestão financeira no comércio exterior E hoje o assunto é seguro de crédito, uma ferramenta importante para financiar as exportações Então acompanha esse vídeo até o final Então pessoal, vamos começar o vídeo de hoje e o tema é seguro de crédito à exportação Isso é uma ferramenta importante para quem quer exportar E por quê? Conceitualmente é um seguro que você vai poder vender sem uma carta de crédito Sem pré-pagamento, vai poder dar um prazo e vai ter um fundo que vai garantir essa operação E isso é muito bom, porque normalmente as operações de exportação nós fazemos com alguma garantia E qual é a garantia? Como eu falei, uma carta de crédito Como eu já expliquei aqui, esse intensivão de gestão financeira à exportação ao comércio exterior Ou um pré-pagamento, outras modalidades, uma fiança Sempre tem uma garantia real para você fazer Só que isso limita a exportação Então, essa ferramenta do seguro de crédito foi criada pelo governo brasileiro E é uma lei, a lei 6.704 de 1979 Inclusive aqui do lado eu vou colocar o meu flip chart E aqui você vai ver os pontos relevantes sobre o seguro de crédito, tá certo? Inclusive o seguro de crédito chama SCE Seguro de Crédito de Exportação Então, como você viu, o primeiro ponto é que a lei é de 1979 A lei 6.704 de 1979 E em 1999 o governo criou o FGE Que é o Fundo Garantidor de Exportação Que é um fundo do Tesouro Nacional para apoiar esse processo de seguro de crédito Então, veja que tem uma lei, que tem um fundo e a coisa evoluiu Na década de 90, quando eu comecei no comércio exterior, tá? No comecinho Foi criada uma Sociedade Brasileira de Crédito de Exportação SBCE Isso funcionou muito bem Era um consórcio de alguns bancos que operavam o seguro de crédito Só que isso não existe mais Se você colocar lá sbce.com.br Vai aparecer algo completamente diferente Não existe mais Mas aí o governo sempre teve interesse em garantir as exportações E incentivar as exportações Através da CAMEX Que é a Câmara de Comércio Exterior Que atualmente, no governo atual Ela está ligada ao Ministério da Economia Então, hoje é uma secretaria E ela que determina essas regras E tem como fazer a gestão desse processo todo E aí, quando foi em 2012 Foi autorizado pelo governo federal A criação de uma agência para garantir esses créditos Esse fundo E em 2013 foi criada a ABGF E essa agência era uma agência do governo federal Para gerir esses fundos garantidores Inclusive, eu vou deixar todos esses links aqui no campo de comentário Vai a pena você verificar toda a legislação Lá na camex.gov.br Eu vou deixar o link aqui Vai lá, você vai ver todas essas datas As leis E também vou deixar o link da ABGF Para que você possa saber como funciona Há pouco tempo atrás, a ABGF operava Hoje, não mais Então, em 2020 Ela parou de garantir essas operações Mas não quer dizer Que você não possa trabalhar com o seguro de crédito à exportação Porque existem diversas empresas internacionais Que fazem isso daí Então, a outra dica Você pode trabalhar com as empresas internacionais Com as seguradoras internacionais Porque elas têm um sistema parecido A diferença é que são empresas privadas Que você vai trabalhar Inclusive, alguns bancos também podem operar esse tipo de modelo Mas é preferível que você vá nessa lista Então, uma das empresas é o grupo Allianz O grupo Allianz tem a Herbis Eu vou deixar os links aqui Que operam seguro de crédito Inclusive, há algum tempo atrás Eu tive uma reunião com eles Muito interessante E como funciona bem isso daí? Então, a primeira questão É que essas empresas Elas têm um sistema de inteligência Que avalia o risco De quem você quer dar o crédito Não é que é feito sem critério Muito pelo contrário Então, como funciona? Primeiro Você apresenta a empresa que você quer dar o crédito Essa é a primeira coisa Segundo Você vai apresentar informações Que informações são essas? Balanço Você precisa pedir o balanço do seu importador Informações bancárias É como o cadastro Você vai pedir o cadastro do seu cliente Obviamente, você vai expor para ele Que vai ter essa avaliação Não tem problema nenhum E ele vai fornecer essas informações Para serem confrontadas com o banco de dados Dessas seguradoras Eles vão fazer a avaliação E vão criar o que? Um limite de crédito Vai ter um limite de crédito Para você trabalhar E aí Você vai fazer as exportações Com prazo E vai consumir desse limite E aí Quando ele terminar de pagar Se renova novamente Então, por exemplo Um determinado importador em um país Pode receber lá 200 mil dólares de linha de crédito Para você trabalhar com ele E você vai administrando Inclusive os prazos E cada vez Que você tomar Essa linha de crédito Baixa esse limite Que eu acabei de citar E aí você vai fazendo a gestão E ele vai fazendo os pagamentos Faz o pagamento Libera mais crédito Ou seja Essa suposta linha de 300 mil dólares É assim que funciona Agora Isso tem um custo Obviamente Mas não é um custo alto Tá? É um custo possível Ele varia Eu não vou citar percentuais Porque isso pode depender De cada empresa Mas não é algo Que você não possa agregar No seu custo De venda Tá? No seu preço de venda E aí Você vai ter uma ferramenta poderosa Muitos países Trabalham com essa modalidade Eu mesmo já trabalhei Diversos anos Com essa modalidade Funciona muito bem E quando há um sinistro Ou seja O cliente não paga Você aciona o seguro E você vai receber Um percentual Não a totalidade Mas pode variar Entre 90 e 95% Você diminui O risco De um prejuízo grande Principalmente em tempos atuais Que a gente está com Tanto problema econômico Pelo mundo Então Nesse momento Trabalhar com seguradoras de crédito É algo muito inteligente Então Eu vou deixar os links Aqui abaixo Para você Se informar E saber que esse Recurso existe E você deve usar Tá certo? Se você gostou desse vídeo Dá teu joinha agora Tá? Compartilha também Esse conteúdo Com muita gente Para que o YouTube Saiba Que nós somos relevantes E o último convite Visite a nossa academia De cursos Acelerexport.com Você vê aqui embaixo O site Lá você tem diversos cursos Para você entrar Na área de exportação Ou importação Conhecer como funciona O processo Temos cursos avançados Também Inclusive vamos agora Começar No mês de agosto Um curso avançado Voltado A importação Para quem quer Representar Empresas internacionais Mande um e-mail Para contato Arroba acelerexport.com Para você poder entrar Na lista de espera E receber o link Do workshop De lançamento Que são Vídeos gratuitos E depois você vai Receber o acesso Para participar Do curso Com mentoria Telepresencial Comigo Tirando suas dúvidas Mandando exercícios Interagindo com você Tá bom? Então Nos vemos no próximo vídeo Um abraço Sucesso a todos Transcrição e Legendas Pedro Negri